O realizador italiano e argumentista e crítico de cinema Carlo Lisani desapareceu este sábado aos 91 anos. Lisani suicidou-se ao atirar-se da varanda do prédio em que habitava, em Roma. Não se conhece a explicação para este ato. Realizador de inúmeros filmes, foi também diretor de quatro edições do Festival de Cinema de Veneza.